Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, estamos aqui naquele rancho, é um rancho de pesca, a gente batizou aqui o nome de clube, é um clube que dá para ver que era um clube de amigos que faziam pescaria e um inscrito nosso me passou esse local aqui pelo Instagram, mandou aqui para a gente vir, esse local está um bom tempo abandonado e que aqui na região das fazendas o pessoal chegou a comentar aqui que o local é assombrado por algum tipo de fantasma. A gente veio de dia aqui, fizemos o Spirit Box de dia, o Spirit Box respondeu, a gente conseguiu comunicação com um Pedro, o espírito de um Pedro, de Pedro, se identificou como Pedro, e cara, a gente gravou um vídeo agora há pouco aqui, eu vou deixar o link desses dois vídeos na descrição, o vídeo de dia e o vídeo de noite, porque teve muita manifestação aqui dentro desse local, inclusive a gente resolveu até parar o vídeo e fazer essa continuação agora. O que foi isso? O que foi isso? Não é chuva isso ai, cara? Não, 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 não. Pedra em cima da telha, cara. O que foi isso? Cara do céu! Estava falando agora, fazendo a abertura do vídeo aqui, cara. Pessoal, isso que está acontecendo aqui é muita manifestação e a gente parou aqui para fazer esse Spirit Box né, Jefinho? Claro! Cara, mas eu acho que mesmo assim a gente tem que continuar, cara. Tem que fazer. Né, Jonathan? Vamos fazer sim. Tem que fazer porque não é... Só que assim, é aquele teste, né? Se tiver que dar ruim... É, se tiver que começar a dar ruim, tem que parar, pode cortar. Ó, olha aqui, ó. Cara, esse é poltergeist, velho. Isso é atividade poltergeist, velho. Não é violência. Não é violência. Não tem violência na manifestação. Não tem violência, cara. Não, mas é poltergeist. Não é objeto. Poltergeist é quebra tudo, estoura tudo. É violência. Violência total. Cara, olha só isso aqui, cara. Cuida, velho, cuida. Olha isso, velho. Verifica bem o local aqui de novo, hein. Vamos ver se te flagra mais alguma aparição aqui. Uma manifestação, alguma coisa. Cara, flutuou o garrafo. Olha só. Olha, em cima de mim aqui, cara. Ou em cima de mim, cara. Tem que ver se daí não pode quebrar o teto e vir em cima de nós ainda, cara. Mas aí não tem onde a gente ficar, né? Pô, tá chovendo muito lá fora, pessoal. A gente não consegue gravar lá fora. Olha só isso aqui. Aqui. Não tem que enrolar muito, não, cara. Tem que pegar e cair matando esses cinco boxes aí. Tem que ver esse sapato ali em cima. Ó. Ali, ó. Agora ali eu tenho que cortar. Cara, o teto, velho. Olha isso. Ó, ó. É você, Pedro. É você que tá fazendo isso, né? Você quer mostrar que a sua presença tá aqui. A gente já sabe que você tá aqui, tá? A gente vai ligar aquele equipamento que a gente usou pra falar com você aquele dia que a gente esteve aqui. E a gente vai conversar com você de novo, tá? Ô, Jota, passa o K2. Vamos ver como é que tá a energia aqui. Esse aqui é o melhor local pra fazer esse Spirit Box. Olha aqui, ó. Olha isso, Jofim. Olha só, Jofim. Olha o K2 aí, ó. Cara, espetacular, velho. Estourando. Cara, ele tem que fazer logo esse Spirit Box, ó. Fazer logo logo. Olha aí, ó. Pera aí, deixa... Pera aí, deixa... Pera aí, vamos aproveitar que tá dando essa manifestação. Vamos tentar gravar um pouco mais, cara. Olha só o K2 estourado na mão do Jofim. Olha aí, Jota. Olha isso. Tá no teto. Olha ali, já viu? Tá no teto. Olha só, velho. Cuidado, Jota. Cuidado, cara. Não se aproxima muito, não, cara. O que mais me impressionou foi aquilo ali, cara. Ele começou a movimentar antes, velho. É sensacional o que acontece aqui, né? Não pensei que o seu... Ei, de coração. Cara, olha aí, olha. Olha aí, seu velho do céu. Era na minha vida. Eu nunca imaginei que fosse ter tanta assombração aqui, velho. Cara, tá... Isso aqui não aconteceu antes, velho. Eu acho que tem mais alguma coisa aqui fora esse espírito, Jofim. Cara, a gente só vai saber... Será que tem uma entidade, alguma coisa, alguma coisa maligna? Pode ser que tenha alguma coisa ruim aqui junto com ele, Jofim. Prendendo esse espírito aqui, cara. Cara, eu só tenho jeito de saber, ó. Pô. Ó, no mato ali, ó. Olha ele, mexendo no mato ali, ó. Pô, ele não para, velho. Pô. Pô. Pô, ele não para, velho. Se for o Pedro, o espírito do Pedro, que tá aqui ainda agora nessa noite, dê um sinal da sua presença agora pra mim. Faça mais um barulho desse pra gente, Pedro. Se for você. Mostra pra mim, Pedro, que é você que tá aqui. Peraí. Ah! Nossa, Pedro. Eu espero que você não esteja furioso com a nossa presença nesse local, tá, Pedro? A gente veio aqui só pra conversar com você, pra você contar um pouco da sua história pra gente, tá? Cara, é arrepiante, né, Jota? Caramba, velho. Pessoal, se inscreve no canal do Jota aí, do Jefinho. Eles estão aqui passando esse perrengue aqui comigo, tá o link na descrição aí, tá? Cara, vamos começar então essa sessão de Spirit Box aqui mesmo? Claro, bora. Bora lá? Vamos sim, pô. Bora lá então. Tá com o Spirit Box aí, Jefinho? Sim, sim. O K2 também tá aí, então vamos lá. Preparar aqui, vamos lá. Tá no volume máximo, Jefinho? Ô Pedro, a gente ligou nosso equipamento de novo, tá? Você pode falar com a gente aqui? Você pode se manifestar aqui pra gente se aproximar aqui pra conversar com a gente, Pedro? Ele tá manifestando, só não tá falando. O K2. Tô vendo que você tá aqui perto, Pedro? Tá aqui, tá aqui dentro. Acho que tá rondando. Opa. Bem-vindo. Bem-vindo, ele falou. Obrigado, obrigado, Pedro. Por que que você tá aqui fazendo isso? Qual que é a sua intenção de fazer isso aqui pra gente? Não, não, não. Ele falou bem-vindo. Você é bem-vindo de novo? Tá, mas se eu sou bem-vindo, por que que você tá fazendo isso? Por que que você tá querendo assustar a gente? Eu tô mostrando a presença. Ó. Cara, é inacreditável, velho. Eu tô todinho arrepiado, velho. Todinho arrepiado. É você que tá fazendo todas essas manifestações, é você? Ou tem mais alguém aqui com você agora fazendo isso, Pedro? Todos. Todos quantos? Todos. O Nilson. Hilario. Nilson, Hilario. Tem um monte de espírito aqui, velho. Olha aqui, ó. Andando no mato aqui, velho. Andando no mato aqui, velho. Olha isso. Cara, olha isso. Olha isso, cara. Isso é inacreditável, velho. Isso é inacreditável, rapaziada. Sim, velho. Sim, velho. Observa. Observa. Você tá observando a gente, então? O Pedro, fala pra mim qual que foi a causa da sua morte, do que que você faleceu. A sombra. A sombra. A sombra tirou. Uma sombra levou você? Uma sombra tirou a sua vida? Sim, mano, passou. É, alguma coisa assim, Jafinha. Mas o que que você quer dizer com sombra? Consegue explicar pra gente melhor? Um ser de outro mundo? O Nilson. Você e o Nilson. O que é isso? Meu Deus, cara. Escuta o rádio, velho! Escuta o rádio, velho! Escuta, 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 silêncio. O rádio tá ligado. Não pode ser, velho. Tá escutando? Tô escutando. Bem baixinho. Será que é de lá mesmo? É, Jota. Como ele vê? O rádio tá ligado, velho. Cara, tá tocando o rádio, velho. Cuida, cuida. Cuida, não vai... Cara, isso explode essa coisa aí, Jeffinho. Não chega perto, cara. Cara, tá tocando aquele rádio ali, velho. Vai tão perto, velho. Cara, tá tocando o rádio ali, velho. Cara, tá tocando o rádio ali, velho. Parou, velho. Parou o rádio, para o rádio, para tocar. E olha a ventania, olha a ventania. Olha aqui, olha a ventania, não aconteceu do nada, velho. Cara, inacreditável, velho. Vocês estão vendo isso junto comigo, cara. Parou o rádio de tocar e deu a ventania, velho. O rádio parou de tocar e deu a ventania, velho. Ô, Pedro, você que ligou esse rádio agora... Olha isso. Ele parou de falar. Você que ligou esse rádio? Parece que ele usou toda a energia dele para... A energia tá muito forte aqui, Fihão. Olha aí, olha isso. Ai, meu Deus, cara. E olha isso aqui, Pedro. Aqui, Jota. Olha o vento, cara. Pedro, você que ligou o rádio... Que barulho é esse? Mas é você que tá fazendo o barulho. Peraí, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Isso aqui, ô, Pedro, isso aqui era um local que pertencia a vocês e seus amigos? Vocês que faziam parte desse clube aqui, é isso ou não? Por que que vocês estão aqui? Isso. Olha no mato. Olha aí, cara. Olha no mato. O que que tem no mato, Pedro? Vamos, Pedro. Cara, eu entendi aonde eu fui. Será que ele morreu ali, Pedro? Você morreu aqui, Pedro. Ô, Pedro, você morreu aqui. Vai lá fora, ele falou. Vai lá fora. Ô, Pedro, não dá pra ir ali, Pedro. Tá tendo muita manifestação. Olha isso, cara. Olha só o mato mexendo ali, velho. Olha o mato mexendo ali, velho. Mano, tem um buracão ali, velho. Você era pescador, Pedro? Às vezes. Então ele só... Não era pescador de profissão. É. Ô, Pedro, a gente viu que esse local aqui foi deixado às pressas, né? As pessoas que continuaram aqui depois da sua morte, você acabou assombrando eles e eles saíram correndo daqui, deixando tudo pra trás? Não, pessoal, todos vocês. O que está aqui? Todo mundo vai lá. Olha. O que... Não é possível, cara Não é possível O telefone tá tocando, velho Cara, tem um telefone lá, tá tocando, velho O telefone tá tocando, velho Não é possível Não tem energia aqui, velho Pedro, é você? Olha isso Não pode tocar, velho Caramba, velho E agora, Jafio? Será que atende? Vocês vão atender, velho Eu não vou chegar perto disso ali, não, Jafio Cara, tem um telefone Cara, isso nem funciona mais, cara O que é, mas como é que tá tocando? Jafio, não se aproxima disso aí, cara Tem um telefone perto aí, ó Ai, meu Deus, cara Cuida, Jafio Era esse, velho Oi O que? O que foi, Jafio? O que que... Pedro? Pedro? Cara, escuta aqui, velho Não pode ser, Jafio Cara, escuta aqui, escuta aqui, velho Escuta aqui Pedro? Tá louco Cara, escuta aqui, velho Deixa eu ver Ai, meu Deus, cara Tá saindo voz aí, cara Tá saindo voz aí, cara Tem alguma coisa falando aqui Tá falando Pedro Tá falando ali, velho Eu escutei Pedro Meu Deus, velho Tá louco, cara Não é possível, velho Meu Deus do céu, como isso? Deixa eu tentar gravar Deixa eu tentar gravar Poxa, cara Melhor desligar, cara A gente não... Tá conseguindo? Peraí, deixa eu ver se grava Peraí A gente não sabe com o que que tá lidando Peraí, Jafio Silêncio Peraí Meu Deus, cara Eu vou desligar isso aqui, velho Tava saindo uma voz daí, velho E falou Pedro, cara Tava saindo uma voz daí, velho E falou Pedro, cara Falou Pedro Ô, Jafio Ô, Jota Mas como que esse negócio funcionou Se isso aqui não tem... Desliga aqui, cara Desliga Como que esse negócio funciona Se isso aqui não tem nem energia Não tem nada aqui, cara Como, cara? Que esse telefone funcionou como? Como, Jota? Não, sim, velho Não tem esperança 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 Isso aí É alto E roxa e fora Vamos, vamos Sobendo na cura Bora, bora, bora Cara, inacreditável Eu nunca vi um negócio desse, velho Uma vez aconteceu Daquele casarão Aquela mansão do rádio tocar Tipo que não é isso aqui Mas o telefone toca Tá maluco, velho Mas cara Saiu voz lá de dentro Vocês ouviram? Tô todinho arrepiado, velho Que puto seu Inacreditável, velho Inacreditável, velho Pessoal Eu vou parando Essa investigação por aqui Obrigado por assistir até agora Talvez a gente volte outro dia Para continuar mais alguma gravação Que nós Não sei Cara do céu Inexplicável Que a gente Não tem explicação Nenhuma A gente tá no meio De uma área rural A gente rodou quase 30 km De estrada de chão Para chegar aqui A gente tá no meio do mato Bom Vou encerrar o vídeo Por aqui Não falta ter palavra Para encerrar o vídeo Vambora Vambora Chega Chega já, velho Tá maluco, cara Eu ouvi Ele falou o nome Pedro, cara Ele falou Nunca, nunca Primeira vez, velho Vambora 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 Olha Legenda Adriana Zanotto